E agora, agora são 8h45, está ocorrendo a primeira reunião do Conselho de Administração do Grêmio. Aliás, que belo Conselho de Administração tem o Grêmio, que bela formação fez o presidente Alberto Guerra do Conselho de Administração do Grêmio. Ah, o Farido está sendo oficialista? Não, não sou oficialista, quando tem que criticar, critico, mas quando tem que elogiar, vou elogiar sempre. Bela construção de Conselho Administrativo pegando pessoas técnicas e não aquelas pessoas peçonhentas que achavam que o Grêmio era propriedade delas e elas estavam lá intocadas há mais de 30 anos dentro do Grêmio. Show, show, show coisa ruim, show coisa ruim, show coisa ruim e foi toda coisa ruim embora. Então, está tendo a primeira reunião do Conselho de Administração e teve no final da tarde a segunda reunião de guerra com...